Os designers têm a gente na palma da mão. Pensa bem, eles têm o poder de tornar nossas vidas infinitamente mais fáceis ou de nos irritar profundamente com coisas que simplesmente não funcionam. Existem também aqueles designers que são incrivelmente engenhosos. Eles pensaram em tudo, e suas criações são incríveis e satisfatórias. Prepare-se, pois esta lista com designers engenhosos que pensaram em tudo vai impressionar você. Química e arquitetura não costumam se misturar muito, mas o Instituto de Química Bioorgânica de Moscou mudou isso para sempre. Olhando assim, a estrutura parece nada mais do que uma série de blocos de concreto sem graça. Mas, se você olhar de cima, ele vai se revelar como sendo muito parecido a um filamento de DNA. Um instituto que se chama The Russian Building Home também tem o logotipo inspirado em uma fita de DNA. Viu só que legal? Justamente quando beber uma garrafa do melhor vinho da França não poderia ser mais elegante, esta empresa aumentou a aposta moldando o fundo de suas garrafas no formato de rosas. Dizem que os vizinhos de Gerard Bertrand celebram a Art de Vivre, ou a Arte de Viver, e eles estão fazendo um ótimo trabalho, para ser sincero. Você pode até achar que seu design se parece mais com um repolho. Mesmo estando míope e estando sem meus óculos, eu discordo. Se você odeia seus vizinhos, mas ama sua casa, você deveria dar uma olhada nessa versão de casa. Se trata de um container, o que significa que você pode enviar sua casa para qualquer parte do mundo para morar onde quiser. É verdade que o seu interior é pequeno, mas existem muitos móveis inteligentes e opções de armazenamento que fazem um ótimo uso do pequeno espaço do local. O sofá pode até se transformar em um beliche, caso você tenha um convidado para passar a noite. E todo o local pode ser trancado com segurança, caso seu novo bairro seja um pouco barra pesada. Essas lanternas de rabo de cavalos são práticas e divertidas. Elas são projetadas para manter os cavalos e cavaleiros seguros, e as unidades de cavalaria dos Estados Unidos e Canadá usam esses acessórios. Não sei você, mas eu achei uma ótima ideia. A segurança rodoviária na Ucrânia também concordou com uma solução com luzes, fazendo com que os postes do semáforo também brilhem na mesma cor do semáforo em si. Importante? Acho que não muito, mas legal pra caramba. As luzes vieram para inovar não apenas o trânsito, mas também é hora de escovar os dentes e lavar o rosto. Essas torneiras mudam de cor para indicar o calor da água. O vermelho é quente, o azul é morno e o verde é frio. Esse design vai ajudar você a nunca mais escovar acidentalmente os dentes com água quente. Se eu ganhasse um real por cada vez que me queimasse fazendo isso, acho que eu já teria um total de... zero reais. Mas de qualquer maneira, achei o design legal e certamente tem uma utilidade. Levante a mão quem já roubou o shampoo do banheiro de um hotel. Sim, eu também. Este frasco de shampoo e condicionador tem justamente escrito que este é o melhor shampoo que você vai roubar na vida. Mandaram muito bem. E olha, não sei se é o melhor mesmo, mas com certeza é o maior. Olha só o tamanho disso. O cara tem que comprar uma mala extra pra poder levar embora. Não é sempre que uma ponte móvel me fascina, mas esta aqui tem um café legal. Por isso fica mais interessante na mesma hora. A ponte cruza o rio Hull, do Reino Unido, e enquanto os pedestres e ciclistas esperam pra atravessar, eles podem passar o tempo no mirante ou desfrutando um docinho. Na verdade, é uma pena quando a ponte volta à sua função principal. Quem quer cruzar uma ponte quando tem bolo pra comer? A escassez de espaço para viver está causando enormes problemas de habitação em Hong Kong, e os ambientes residenciais são alguns dos menores do mundo. Enquanto o governo tenta bolar um plano para resolver o problema, algumas pessoas criativas tentam resolver esse problema com as próprias mãos. Essas casas cápsulas são feitas para substituir as casas gaiola pouco atraentes, que estão se tornando cada vez mais comuns na congestionada Hong Kong. Elas têm Wi-Fi, cofre para pertences, e vêm em tamanhos para uma ou duas pessoas. Se você achou que era uma solução inteligente, dê uma olhada nesse apartamento. É pequeno, mas na verdade tem 24 ambientes. Sério mesmo. O designer Gary Chung aproveitou o máximo dos 32 metros quadrados que ele e sua família compartilham, permitindo que as paredes deslizassem por trilhos de aço, reformando o espaço. Por isso, o espaço acomoda uma cozinha completa, sala de jantar e até um spa, sem contar um quarto de hóspedes que eles alugam. Incrível, não? Você já ficou sem papel higiênico e queria ter só um pouquinho mais? Fique calmo. Esse designer transformou esse sonho em realidade, fazendo uso do espaço vazio do rolo. Um sucesso no Brasil e em outros lugares do mundo. Ele é perfeito para levar papel na bolsa com você. E você nunca mais vai sentir preguiça de trocar o rolo com esse suporte de papel higiênico. Achou isso legal? Pois saiba que isso é o mais inteligente que um banheiro pode ser. Tipo, quem foi que achou que um papel higiênico preto seria uma boa ideia? Quando você terminar de ir ao banheiro, você vai precisar fechar o zíper, é claro. E como qualquer homem deve saber, é importante ter cuidado durante esse processo. Todo mundo já viu quem vai ficar com Mary, né? Bom, essas calças vêm com um aviso para você não meter os pés pelas mãos. Digo, para você não meter o... Deixa pra lá. Mas voltando aos designers para economizar espaço. Aqui estão mais alguns itens que chamaram nossa atenção. Essa estante minimalista esconde móveis de jantar por trás dela. É ideal para espaços menores que precisam ser multifuncionais. E também tem uma aparência bem legal. Você gosta de trabalhar só de vez em quando? Pois é, eu também. Esta mesa é perfeita para quem trabalha só a meio período como eu e você. Sempre que você tiver um tempo, simplesmente coloque a mesa de lado, para que você possa se concentrar em tarefas menos chatas. Depois, temos este sofá-cama que, na verdade, é um sofá beliche. Ele eleva os sofás a um nível completamente novo. Literalmente. Não sei você, mas acho muito louco quando um edifício tem o formato da coisa que ele produz. Na China, a Baiju, que se traduz em licor, claro. É a bebida preferida de todos, dos ricos aos pobres mortais. A enorme demanda é atendida por milhares de fábricas, mas uma delas se destaca na multidão, porque tem o formato de uma enorme garrafa de Baiju. O prédio da garrafa pode ser visto a quilômetros em dias claros, e seria um lugar divertido para comemorar o Dia Mundial do Baiju, em 9 de agosto no próximo ano. Te vejo lá. Esses tênis podem parecer um par normal de Adidas, mas não se engane, eles são tudo menos normais. Quando você tira uma foto deles usando um flash, algo maluco acontece. Eles acendem como uma árvore de Natal de Neon. Na verdade, qualquer luz direta vai transformar o acabamento preto liso em um efeito de arco-íris. Caminhar até o ponto de ônibus nunca foi tão divertido. Mas vê se não fica olhando para o seu pé enquanto anda. Sabe quando você está em um incêndio e você quer inovar, escapando de uma maneira mais emocionante do que simplesmente descendo escadas? Temos a solução aqui neste edifício da Ásia. É só pular e deslizar escorregador abaixo, e você vai ficar livre de qualquer incêndio que esteja acontecendo. Você só precisa torcer para que a lateral do prédio não esteja em chamas, pois você poderia acabar chegando lá embaixo meio tostado. Também tente não ir muito rápido. Aquele portão de metal no fundo está perto demais. Sério, esse jeito de escapar de um incêndio é tão legal que eu provocaria um de propósito. Se você odeia o cheiro que fica no seu pet depois de passear na chuva, pode querer investir nesse produto incrível. Uma coleira com guarda-chuva, que se mantém na vertical, e também o seu cão seco no caso de uma garoa. E o guarda-chuva é transparente para que você possa ficar de olho no seu bichinho. Alunos de Química, boa notícia. Este caderno vai tornar sua vida muito mais fácil. O design de hexágonos em lugar de linhas é perfeito para fazer estruturas e fórmulas moleculares. O sonho de todo estudante é o profissional de Química. O design é legal para Química, mas não é dos mais indicados para anotações. Fico imaginando quem é que não ia adorar um caderno como esse. É muito chato quando você pendura sua bolsa nas costas da cadeira e ela fica escorregando. Você deixa cair as coisas e pode até quebrar a tela do celular, além de poder ser furtado. E é por isso que inventaram essas cadeiras aqui. Sua bolsa pode ser colocada em segurança nas costas dela, para que você possa comer sem se preocupar. Quando está muito frio lá fora, a última coisa que você quer fazer é tirar as luvas para segurar a maçaneta da porta. E o projetista dessa casa sabe muito bem disso. É incrível como uma maçaneta pequena e aderente pode ser super útil. Olha só esse pacote da marca Bird's Eye, que vende comida congelada. Tá vendo o tempo no micro-ondas? Pois é, a embalagem mostra o tempo certo para cozinhar cada produto. Isso é legal demais. A maioria das outras empresas provavelmente teria feito uma só embalagem, sem esse detalhe criativo. Imagina só a cena. Você está fazendo uma receita com especiarias e pega um dos temperos para finalizar a receita. Quando você vai colocar, acaba pegando uma medida grande demais. Colocando mais tempero do que devia na panela. A comida já era. Com essa colher de temperos, você nunca mais vai viver esse trauma, pois ela mede perfeitamente os seus ingredientes secos e remove qualquer excesso. E também vai economizar sujeira e desperdícia. Quero uma dessas pra já. E aí, qual desses trabalhos de design foi o seu favorito? Tem algum outro que você conheça que precisava estar aqui? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.